Eu quero Chá, eu quero Chá, eu quero Chá, 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 Chá Eu quero Chá, eu quero Chá, 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 Chá É isso aí galera, esse é um novo hit do João, Lucas e Marcelo, Chú, Chá, Chá Vem na balada doidinha pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá Cheguei na balada doidinha pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchá tchá O que ele fez um dia é joelho, disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas, o tio, em Santos já bombou No Nordeste a mina vai, no meu vai pegar Então faz o tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero o tio Eu quero o tio, eu quero o tio Eu quero o tio, eu quero o tchá Eu quero chá, chá, chá... Transcrição e Legendas Pedro Negri